Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de tour pelas bolsas das fast fashion. Então, passei na Riachuelo, passei na Renner, passei na C&A e mostrei tudo que tinha de muito legal e tem muita coisa bacana. Preciso confessar que esse vídeo, ele é um vídeo meio que para me agradar também, porque eu amo bolsa, é um dos meus assuntos favoritos, é o meu acessório favorito, eu adoro bolsa. Então, eu adoro ficar fuçando, olhando, vendo no que elas se inspiram. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, nesse vídeo vai ter muitas dicas, tem muitas coisas também das inspirações, então eu estou falando para vocês quando é inspiração e quando não. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você já gosta desse vídeo, você já sabe que vai gostar, já deixa o seu like aqui para não esquecer no final do vídeo. Agora, vem comigo e vamos pelas lojas aí ver o que eu achei. Aqui, na Riachuelo, com o clássico pretinho, basiquinho, bolsa mais estruturada, R$ 1,69,90. Para quem não gosta daquela que é muito quadradinha, essa daqui é tipo um trapézio, tá? R$ 1,69,90. Ela é bem linda e, de novo, ela é um clássico aqui da Riachuelo, tem várias. O que acontece, gente? Esses modelos, eles são ótimos para quem quer uma bolsa mais estruturada, que passa mais força, que passe mais poder. Isso daqui vai te ajudar nessa comunicação, tá? Aqui é aquela mais casual, que eu amo, né? Mais modernosa, enfim, vai para um estilo criativo, vai para um estilo casual, vai para um estilo moderno, tá? Principalmente que tem essas ferragens, eu achei ela muito descolada, eu gostei bastante, tá? Apesar de que ela não é tão basiquinha por conta disso, mas como eu já tenho vários básicos, essa aqui seria uma boa para variar, entendeu? E o couro dela está bem bonito também, que é um couro brilhoso, eu achei bem bonito, tá? R$ 149,90, tá? Aqui, ó, como eu falei, a gente tem dessas da pretinha, a gente tem igualzinha, só que no tom bege e caramelo, tá? Aqui o que muda mais o couro, esse aqui tem o couro trabalhadinho, não sei se vocês conseguem perceber, tá? Mas ele é um couro liso, ele é bem pouco trabalhado, aqui ele é mais liso mesmo, só que ele é brilhante e a cor dele é uma cor meio manchadinha para ficar com esse aspecto mesmo. E esse daqui é um couro caramelo, tá? E esse no couro caramelo, ele ainda está com ele assim todo trabalhadinho, tá? Todos eles no mesmo valor, R$ 169,90, aí vai gosto do freguês. Temos esse daqui também, que eu estou apaixonada, querendo super, namorando horrores, ela parece uma Alexia, se eu não me engano. A gente está com várias inspirações aqui na Riachuelo, tá? Ela é linda, justamente nesse tom caramelo, estou super namorando ela, eu adoro essa pastinha assim, sabe? Ó, eu amo ela, ela é muito lindinha. E essa daqui, no trapézio, no tom nude. Ó, aqui desse lado a gente tem as pretinhas, também mais estruturadas. Essa daqui, ela é uma versão um pouquinho maior do que eu costumo usar, R$ 229,90, mas eu amo o acabamento dela, eu amo esse couro croco, sei que não é todo mundo que gosta, e essa daqui tem as ferragens do prata, tá? Quem não gosta muito de misturar, dourado com prata, enfim, e usa mais prata, aqui tem uma versão. Essa daqui é uma versão menor dela, mas é igualzinha, tá vendo? Mesmo acabamento, é só uma versão menor. Eu gosto mais, eu utilizaria mais no meu dia a dia. Isso vai muito de pessoa pra pessoa, né? Eu não sou o tipo de pessoa que carrega muita coisa na bolsa, que fica, às vezes, o dia todo fora, e mesmo que eu ficasse o dia todo fora, eu não carrego muitas coisas na bolsa. Então, é muito difícil. Hoje, particularmente, eu tô com uma grande, porque eu vou ficar o dia todo na rua, e tô carregando coisa de microfone e tal, pra gravar pra vocês. Mas, caso contrário, eu ainda iria na pequena, porque eu não carrego muita coisa na bolsa. Essa daqui, ela é maravilhosa, ela é estilo uma Birkin, ela é lindíssima, tá? Super estruturada também. Ela é bem chique, ó, tem um cadeadinho aqui do lado. Ela é muito, muito, muito chique. Eu achei ela muito, muito bonita. Mas, ela é preta e ela é grande, né? Então, a chance de eu usar ela é remota. R$229,90. Pra quem gosta de bolsa preta, que fica na rua todo dia, que tem um estilo mais elegante, que precisa carregar muita coisa, ela é maravilhosa, tá? Essa daqui, ela é uma versão da minha, né? Que eu tenho, só que ela é maior. Pra quem gosta de carregar bastante coisa novamente, gosta de bolsa grande, é mais alta, enfim. Essa daqui, ela funciona bem. R$229,90. E nós temos uma inspiração da Chanel. Eu só não comprei ela, porque ela é grande pro que eu queria, tá? Mas, de novo, se você gosta de uma bolsa maior e carregar mais coisas, ela pode ser excelente para você. O valor dela é R$159,90. Se ela fosse mais pitiquinha, eu iria querer levar assim, tá? Inclusive, estou olhando uma no AliExpress, pequenininha assim. E ela é bem bonita. Ela tem as ferragens aqui, ó, tá vendo? Só que ela não vai até o final. Então, é legal, porque às vezes essas ferragens machucam. Tipo, blusa que nem eu tô usando aqui, né? Tricô e todas essas coisas. Ela é uma gracinha. Ó, aqui é uma grandona também, bem bonita. E eu gostei bastante desse símbolo aqui deles. Achei chique, né? Pra R$229,90. Essa daqui também é outra, é inspirada ali na Hermes, né? Enfim, Birkin. É muito bonita também, só que ela é maior. E o couro é diferente. Então, se você não gosta daquele couro croco, esse daqui é ótimo, né? Porque ele aí é um couro liso, tá? Não tem aquele brilho todo. Eu, como gosto de mais informação, não é uma coisa que me incomoda. São bolsas diferentes, tá? Eu gosto das duas. Mas tem gente, bastante gente que não gosta muito do couro croco, por incrível que pareça. Aqui a gente tem a versão beige e com ferragens douradas daquela preta que eu mostrei. Essa daqui, inclusive, tem até uma crossbody dela. R$159,90. E essa daqui, R$199,90. As duas estão lindíssimas. Essa de baixo, um pouco mais estruturada e mais elegante do que essa daqui, que é mais casual. Aqui a gente tem bolsas grandes também, no tom de beige, café e caramelo. Me perguntaram outro dia se marrom combina com tudo. Se for marrom assim, não, tá, gente? Marrom assim, vai combinar mais com cores mais escuras do seu guarda-roupa. Pra mim, ela não é tão versátil. No meu caso, que tenho roupas mais coloridas, se for o seu caso também, o nude e o caramelo vai combinar bem mais. Ai, Amanda, mas eu tenho de tudo. Eu tenho roupa preta, eu tenho roupa neutra, eu tenho roupa colorida. E você ainda quer uma mais básica que combine com tudo? Fique nelas. Porque também, um look todo preto, com uma bolsa caramela, com uma bolsa nude, fica muito bom, tá? Agora o preto com colorido, não vai ficar legal. Vai ficar legal só com cores mais escuras e com preto mesmo. A versão beige, daquela pretinha que eu mostrei, mais estruturada. Tem outras aqui, mais estruturadas também. Ó, essa daqui é caramelo. Então tem vários tons, tá vendo? Nude, esse aqui é um nude. E esse é um caramelo. Os dois são muito bons, tá? Aqui, ó. Uma outra versão de modelinho. Tem muita bolsa estruturada aqui, gente. E tudo mais ou menos nesse valor, tá? 159, 169. Tá na promoção essa daqui ainda, ó. Menorzinha. Essa daqui é uma parecida com o que eu estou usando hoje. Inclusive, eu estava usando uma da Colt. Muito parecida aqui, inclusive, de tecido, tá? Então, se vocês gostaram, acho que da Colt não tem mais. Essa daqui pode ser uma ótima substituta. 189,90. Eu gosto bastante dessa. Pode ver que eu estou usando uma assim, igual. Só que essa aqui é da Renner. Aqui, ó. Outra de tecido. Pra quem gosta. Esse aqui é um tecido mais casual, tá? Esse tipo de bolsa, gente, com uma camiseta e uma calça jeans. Faz o look, ó. 139,90. Dessa crossbody. Essa daqui é um pouco maior. 139,90. Né? Essa daqui, 189, como eu falei. E essa daqui, pra quem gosta. Daquelas bolsas saco que cabem de tudo pra passar o dia. 189,90. Mãe, que tem um monte de coisa pra enfiar, que vocês gostam. Tá? Ela funciona bastante. Essa daqui é uma bucket. Parece um saquinho. Eu amo também ela. Ela tá 189. Ela é um tamanho médio de bolsa, tá? E não posso deixar de mostrar as bolsas de palha, que muita gente gosta. Essa daqui tá 139,90, com palha e caramelo, estilo crossbody. Essa daqui também estilo crossbody, mas é um modelo que eu gosto mais. Eu acho mais bonitinha. Lembra uma Chloe da vida aí. Ela tá 169, é isso? É, 119 na promoção, ó. E essa daqui eu achei bem bonitinha. Tô até olhando com outros olhos essas bolsas. Eu não gosto muito de palha, mas essa daqui tá muito linda. Aqui na Renner, bolsinha mais estruturada, off-white, tem esse detalhezinho. Ela é bem bonita, tá? Já tinha visto ela. 179,90. Ela é muito bem acabada. Tem esse detalhe aqui diferenciado, sabe? Ela é bem bonita. E o tamanho dela é pequenininho, daquele que eu gosto, tá? Nessa aqui tem, inclusive, a versão azul lindíssima. É também 179, só que a diferença é que esse couro é um couro liso. Tá vendo? Essa aqui, o couro, ele é um courinho trabalhado aqui, ó, tá? Essa daqui é uma inspiração da botega, né? Tipo, todo trabalhado. 199,90. Mais carinha, mas ela é toda trabalhada, gente. Ela vale cada centavo, tá? Ela é muito bonita. Eu acho que tem de outras cores também dela. Essa daqui é tipo... Tá parecendo um caramelo pra vocês, mas pessoalmente ela é um marrom mais telha. A versão off-white dela, lindíssima. Ó, ela é muito bem acabada, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Ela é linda. Essa aqui é uma mostarda, 139,90. Ela é maior do que eu costumo usar, tá? Ela é bem larga aqui. Se você não liga pra bolsa mais pesadona, assim, de larga, de profundidade mesmo, essa daqui ela é legal. Eu já não gosto muito, eu acho ela grande. Mesmo ela sendo pequena, assim, de tamanho, a profundidade aqui é muito grande pra mim. Aqui, eu acho que o que dá pra ver é que na Riachuelo tem muita bolsa estruturada. Aqui, a gente tá vendo mais essas bolsas mais modernosas, mais macias. Essa aqui, tipo, lembra uma puffer, né? Da Colt, 199,90. Mas ela é grandona, ela é enorme, tá? Ela é bem grande. E ela tem essas ferragens aqui, bem bonita. Ela é modernosa, tá? Mais, 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 mais atual, digamos assim. Essa daqui, pra quem gosta de uma coisa mais clássica, porém com toque de modernidade, essa é legal. Cabe bastante coisa. Em compensação, ela tem essa ferragem que dá esse ar bem mais moderno, super bonito. Essa ferragem, inclusive, é uma ferragem bem pesada, tá? O valor dessa bolsa tá R$239,90. Café, uma bolsa mais estruturada. Mas nunca é básica aqui na Renner, né, gente? Aqui sempre tem um Sambari Love a mais. R$179,90. Com esse negócio de plástico aqui, esse detalhe, pra dar uma gracinha. Essa daqui lembra muito a Gucci, coisa mais linda. É a das que eu falei lá na Hachula, que eu estou apaixonada. É essa daqui. Tô pensando seriamente em pegar ela. Ela é linda. Mesmo com esse acabamento, que não é uma coisa que eu gosto muito, mas eu tô muito apaixonada. R$199,90. E no caso, tem ainda um exemplar da Azul com Verde, que é igualzinha a minha, que inclusive comprei nessa mesma loja, tá, gente? Ela é linda. Linda, linda, linda. Vale cada centavo. Essa daqui é uma pequenininha, que tem esse detalhe aqui. Ela lembra também uma Hermes, né, da vida. Mas ela é menorzinha, do jeito que eu gosto, inclusive. Essa daqui, tipo crossbody, pequenininha. Mesmo estilo, só que tem as ferragens douradas. E tem esse detalhezinho aqui do lenço, gracinha, que muita gente gosta. Para os valores, né? R$179,90 essa. E essa daqui tá R$159,90. Bolsa mais estruturada aqui na Renner. R$199,90 tem essa daqui, né? De couro croco também. Mas eu prefiro... Meu gosto, né? Eu prefiro as que estão de modelo assim. Prefiro a inspiração da Hermes. Tem na Hachoeira. Ó, essa daqui ela é um pouquinho menor. Essa aqui eu já gosto bastante. É um modelinho que eu gosto. Né? Que é um tamanho que eu gosto também. Enfim. Quanto que tá? Essa aqui? R$219,90. Só que ela tem a ferragem prata, tá? Aqui uma mochila bem bonitinha. Mas não é aquela mochila pra carregar um monte de coisa, né gente? Cabe menos coisas. R$239,90. É pra quem gosta de mochila. Bolsas de triangulozinho que vocês amam. A minha não veio nunca mais aquela exatamente igual, tá? Mas tem essa daqui. Que é um crossbody mais casual, tá? Inspirada naquela da Prada, né? Tem essa daqui que é uma graça. Tipo bolsa carteira. Que eu gosto bastante. R$19,90. Essa daqui inclusive eu acho que ela está esgotada no site. Se não me falha a memória. Se eu não estiver confundindo. Essa daqui ela é tipo uma bolsinha pra sair. A noite. Porque ela é pequitiquinha. Tá vendo? R$159,90. Essa aqui tá R$200. R$19,90. Essa daqui também é uma bolsa pequenininha mais pra sair. R$139,90. Bem bonitinha ela. Pra quem gosta de colocar menos coisa, sabe? E essa daqui é igual a de cima que eu mostrei. Essa é aquela bolsa. Pro dia a dia. É uma bolsa maior. Se você gosta de carregar mais coisas, ela tá linda. R$199,90. Essa aqui eu gostei, gente. Bem bonita, né? E estruturada. Gostei dessa. E eu amo essa combinação de caramelo com claro. Aqui temos a parte dos triângulos, mas mais escuros. Tá? Então a gente tem a bolsa maior também. R$199,90. Ela tem um detalhe a mais aqui na frente. Essa crossbody que eu adoro. R$139,90. Inclusive a minha é dessa, né? Exatamente igual. Só que é um modelo que não tem aqui, tá? Calma, calma, calma. Não tem esse modelo aqui. Eu ganhei do Rafael o ano passado. R$159,90. A versão baladinha no tom mais escuro. Essa daqui. Uma versão média. Achei diferente. R$200. Essa aqui tá lindíssima. Ela já tá na minha wishlist. R$129,90. Ela tem misturado o escuro com o claro e com o caramelo. A mochilinha gracinha. Essa mochila lá tá uma graça. Mais bonita que a preta. Gostei muito, muito, muito dessa. Outro modelo que é bem bonitinho também. R$159,90. Eu adoro. Ela parece a alma da Louis Vuitton. Né? O mesmo modelinho. Só que, obviamente, não tem só a estampa. Ela aqui é na versão lisa. E tem também no azulzinho. Para as meninas de verão que gostam dessa cor. Essa cor é bem neutra, tá? E eu acho que ela tem a preta também. A bolsa também é uma bolsa que está na minha wishlist. Lindíssima. R$159,90. A cor dela ao vivo é mais bonita. É um verde água. Aqui tá mostrando mais azul, sabe? E essa daqui num coral. Tá? Num laranjinha. Gracinha também. R$159,90. Essa tá bem bonita. Achei ela diferenciada também. E ela tem, tipo, como se fosse assim, matelacê nesse trabalho. Muito bonito. A bolsa que foi muito sucesso e esgotou. E agora tem aqui. Acho que as cores, né? Tem as básicas, preta. Tipo, o meu pufferzinho, sabe? Né? A off-white. R$199,90, tá? Ó, a preta. E tem a lilás também. Acho que no site também tem todas elas. Bem bonita. A lilás, inclusive, ela tá na minha wishlist. Sabem que eu amo ceia, mas a verdade seja dita, né? Ela deixa desejar um pouco nas bolsas. Mas vamos lá. Essa daqui é uma que tá super em alta, né? Tem na preta e tem na vermelha. Bem bonita. Até pensei quando eu fui fazer o lookinho lá pra festa e comprar a vermelha. Mas eu falei, ah, eu não vou usar muito. R$179,90. Ela é modernosinha. Essa daqui, ela tem esse matelassé. Ela é mais, né? Tipo, mais elegante, mais arrumada. R$219,90. Essa daqui eu achei uma bem bonita. R$149,90. Ela tem esse detalhe aqui, ó. De ferragem. Ela tem esse croco de caramelo. Eu achei ela bem bonita. Essa daqui até que eu namorei ela, viu? Tô bonitona. Essa daqui, eu não amo muito esses modelos assim, né? Mas tá bem alta, a verdade seja dita, né? Essa Candy Color tá uma graça. R$149,90. Que ela é mais de colocar no ombro, sabe? Eu não amo tanto de colocar no ombro. Essa daqui também é outra. Mais de colocar no ombro. R$169,90. Mas também são modelos, assim, bem atuais, tá? Tão bem na moda. Esse, esse. E aí a versão preta da rosinha, né? A gente também tem. Essa daqui é uma que eu amo de paixão. Amo de paixão. Aquele estilo botega, né? Esse aqui é no off-white. Tá coisa mar linda. Eu adoro. Ela é facinho de abrir. Peronomúcio, né? Pra ninguém pegar as coisas. Ela é bem prática. E eu adoro esse modelo. Eu tenho dela em alguma cor agora... Não, acho que eu não tenho mais. Eu tinha preta. Na verdade, eu tinha preta e eu desapeguei. Tipo, uma casa do destino, apareceu essa bolsa inspiradíssima na Valentino. R$199,90. Eu achei a coisa mais linda do universo. Do jeitinho que eu gosto. E ela é um tom bem nude, assim, sabe? Ela não é nem quente, nem fria. Mara. Essas daqui que estão bem em alta, né? Dessas, tipo, parece puffer, mas essa é bem lirinha, tá? Essa da C&A. R$179,90. Eu tenho na preta, com as ferragens douradas. E no quadradinho. Eu gosto muito desse quadradinho, gente. Eu acho diferenciado, sabe? E tem no pink, obviamente. Porque pink combina com tudo. Se você quer uma bolsa rosa, se você quer uma bolsa colorida, aposte no rosa. Uma graça. Quadradinha, pititiquinha, sabe? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Espero que vocês tenham gostado das bolsas que eu mostrei. Deixem aqui embaixo nos comentários quais foram as suas bolsas favoritas. Qual é a sua fast fashion favorita de bolsas. Mas, preciso confessar que as bolsas da Riachuelo têm, realmente, me impressionado bastante, né? Mas, Renner é Renner, né? E com relação a acessórios, a Renner arrasa. Deixa aqui embaixo que eu vou querer saber a sua opinião também, tá bom? Porque isso também tem muito a ver com o estilo, né? Eu consigo entender aí um pouquinho do estilo de vocês, tá? Se vocês gostaram do vídeo, mas não deixaram aquele seu like. Deixa o like aqui embaixo que é muito importante, tá? Até o próximo. Tchau! Tchau!